O Papa Pio XII disse certa vez que a cidade de São Paulo teve como fundador o apóstolo Manuel da Nóbrega. Alguns anos mais tarde, foi a vez de outro Papa, João XXIII, dizer que o padre Manuel foi nada menos que o bandeirante de Deus no Brasil. Mas quem foi esse personagem que é considerado um dos mais importantes portugueses do século XVI, apesar de ter passado grande parte da vida no Brasil? Manuel da Nóbrega nasce em 18 de outubro de 1517, na cidade de Sanfins do Douro, no norte de Portugal. Estuda nas universidades de Salamanca e de Coimbra. Aos 27 anos, decide seguir a carreira religiosa. O jovem Manuel da Nóbrega escolhe uma nova ordem religiosa, criada poucos anos antes. A Companhia de Jesus foi fundada pelo espanhol Inácio de Loyola. Os jesuítas tinham como princípio ser missionários. Por isso, seriam os grandes responsáveis pela propagação do cristianismo nas terras recém-descobertas. Nóbrega passa cinco anos pregando no interior de Portugal, até que o rei Dom João III pede ao padre que lidere a primeira equipe de religiosos no continente americano. Em 1549, chega ao Novo Mundo a esquadra do primeiro governador-geral do Brasil, Tomé de Souza. Junto com ele, cinco jesuítas comandados pelo padre Manuel. Os primeiros jesuítas a chegar às Américas, desde Alasca até a Patagônia, foram aqueles destinados ao Brasil. Então, Nóbrega é do primeiro grupo de jesuítas que pisa o solo americano. Entendendo para o solo americano, o território desde o Alasca até a Patagônia. Tomé de Souza tem a missão de organizar uma administração para a nova terra e criar uma cidade para servir de capital. No dia 29 de março, ele funda Salvador. O padre Manuel da Nóbrega fica encarregado de construir e comandar o colégio da cidade. Mas a colônia é grande e quase não há padres no Brasil. Por isso, o padre Manuel, em companhia de Tomé de Souza, resolve seguir para outras capitanias. Em Ilhéus, Porto Seguro e no Espírito Santo, os colonos podem se confessar, ter seus casamentos celebrados e os filhos batizados. Os índios que vivem nos povoados são catequizados. Seguindo para o sul, Nóbrega e o governador-geral chegam à Capitania de São Vicente, a mais antiga do Brasil. Lá, o padre assume o comando do Colégio Jesuíta da Vila. Mas o padre não se limita a administrar o Colégio da Vila Litorânea. Contrariando Tomé de Souza, para quem a povoação do Novo Mundo deveria se restringir à costa, Manuel sobe à Serra do Mar para catequizar os índios da região conhecida como Planalto de Piratininga. Ali já vivem alguns portugueses, que por ordem do governador-geral, são reunidos na Vila de Santo André da Borda do Campo. Mas o lugar não é seguro contra os ataques dos índios. Por isso, padre Manuel transfere os jesuítas para uma colina, entre os rios Anhangabaú e Tamanduateí. Ele então esteve em Piratininga, examinou as condições do clima, as condições das águas. Então lá colocou, e também uma distância maior de brancos, de europeus, que infelizmente muitas vezes não tinham os mesmos ideais de Nóbrega e estavam pensando em se enriquecer e queriam uma mão de obra escrava para suas fazendas e suas diversas tarefas. No dia 25 de janeiro de 1554, é celebrada a primeira missa em um barracão construído no novo local. O dia é escolhido em homenagem ao apóstolo Paulo, e por isso o colégio recebe o nome de São Paulo. Nóbrega não pode ficar e acompanhar o crescimento do colégio. No ano seguinte, a colônia é invadida. O almirante francês Nicolau de Villegagnon ocupa a Baía de Guanabara e lá funda a França Antártica. Ele consegue fazer uma aliança com os índios e ameaça o domínio português na região. Com o apoio dos franceses, índios de várias tribos se unem para lutar contra os portugueses que tentam escravizá-los. Eles formam a Confederação dos Tamoios e começam a atacar vilas e povoações portuguesas. Depois de sete anos de conflitos, o padre Nóbrega, que é contra a escravização dos índios, decide liderar uma missão para restabelecer a paz entre nativos e portugueses. Em 1563, ele e um jovem jesuíta chamado José de Anchieta partem de São Vicente para a aldeia de Iperoígue, onde hoje fica a cidade de Ubatuba. Com a ajuda do irmão Anchieta, que rapidamente aprende a falar em tupi, Nóbrega consegue um acordo com algumas tribos e enfraquece a luta dos tamoios. Com isso, fica aberto o caminho para a retomada da Baía de Guanabara. No ano seguinte, a esquadra do capitão Estácio de Sá, sobrinho do novo governador-geral Mendes Sá, chega ao Brasil para expulsar os invasores. Mas os franceses e as tribos aliadas resistem, e Estácio precisa buscar reforços em São Vicente. Lá, ele recebe o apoio de Nóbrega e Anchieta, que mandam voluntários para a luta. Nóbrega, então, foi um elemento da maior transcendência para juntar forças, inclusive trazer índios amigos de São Paulo para a luta contra os invasores franceses no Rio de Janeiro. Com a ajuda dos jesuítas, Estácio de Sá volta a Guanabara e, no dia 1º de março de 1565, funda a cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro. Cinco dias depois, ocorre a Primeira Batalha, e dois anos mais tarde, os franceses são finalmente expulsos do Brasil. Com a paz restabelecida, Nóbrega cria e passa a administrar o Colégio Jesuíta do Rio de Janeiro. E é no comando dele que o padre morre, em 18 de outubro de 1570, mesmo dia em que completa 63 anos. Manuel da Nóbrega, estadista e missionário, foi um dos fundadores de São Paulo e o primeiro a perceber a importância de ocupar o interior do continente. Por isso, é um dos construtores do Brasil. Música